Pessoal, hoje vou fazer um vídeo para vocês aqui, tem em homenagem ao meu colecionador o colecionador de Mega Drive, tem uns meses que ele está falando que vai fazer o vídeo aí do Super Programa Pad para o Mega Drive e eu estou achando que ele está com medo de abrir o dedo, porque eu acho que o dedo está lacrado, como o meu já é bem surradinho o meu não tem caixa, vou ajudar ele, encorajar ele, mostrar um pouco desse controle, ou às vezes ele até deixa de abrir, porque não quer abrir o dedo, está lacrado, mas beleza pessoal, é isso aí, vou mostrar um pouquinho, tanto que era interessante, eu tive esse controle a primeira vez que eu comprei, na época do lançamento, eu comprei para o Super Nintendo ele era assim, aqui do Super Nintendo, o meu está na caixa, com o manual, tudo bonitinho com as orientações, eu comprei na época o meu Super Famicom, beleza, depois eu comprei bom tempo depois, eu consegui achar para o Mega Drive, só que eu comprei Luz, mas olha que tanto que é interessante pessoal, vou mostrar um pouco aqui, depois eu jogo aqui Street Fighter aqui, só para vocês verem o seguinte, além de você poder programar três memórias, os botões programáveis, que são esses aqui, em três posições diferentes do display, você já tem algumas pré-programações, por exemplo, Street Fighter aqui, cada personagem tem uma posição da memória, não sei se você está dando para ver para o display lá, está falando que é uma memória 15, essa memória 15 são os golpes do Ken e do Ryu, por exemplo, aqui na primeira posição, vou apertar e vai fazer o Roll Yuga, sem eu fazer nenhum comando, o segundo aqui é o Adobe, e o terceiro, então ficava fácil demais, né amigo, assim você podia programar Fatality, e ele já vinha pré-programado alguns jogos, do tipo Street Fighter e alguns outros que eu não lembro agora, entendeu, então assim, olha o tanto que era fácil pessoal, Adobe, Adobe, Hollywood, ou seja, eu jogava, é lógico que era uma brincadeira, porque não dava para você jogar contra outra pessoa que você estaria sendo, deixando seu oponente em desvantagem, né, mas a ideia era a possibilidade, né, amigos, tanto que era bem bolado, então, um jogo aqui, Adobe, então só qualquer hora você vai apertando e vai dando azul, e a terceira posição, então essa é a ideia desse controle programado, além disso, ele pode fazer para o outro lado também, você passa o outro lado adversário, você começa o golpe, antes apertando para o lado do oponente, e aí que você aperta a tecla e ele faz do mesmo jeito, não sei se eu vou conseguir fazer aqui segurando uma mão só, ó, normal, ó, fica fazendo sequência, ó, não tem como é errado, viu, então é isso aí pessoal, queria mostrar um pouquinho como seria esse controle programado, aí tinha a ideia de você programar as tetras também, você vinha nas funções aqui, selecionava a posição memória e fazia a programação, você entendeu? Não sei se eu vou conseguir fazer com a mão aqui alguma coisa, mas a ideia, eu vou tentar pegar aqui, só para a gente tentar programar alguma coisa aqui, a ideia era que a gente vinha aqui nas posições da memória, até chegar na posição de programação, por exemplo, programação, aí a gente nesse momento, o que você programasse, e depois apertar 7 e 90, programava naquela tecla que você fez, por exemplo, eu tô aqui na posição de programação 1, vou apertar o 7, vou escolher aqui essa tecla e vou falar que é para ele apertar três vezes esse aqui, depois eu finalizo o 7 aqui, pronto, vamos ver se vai dar certo, aí ó, programou, eu fiz lógico, eu fiz uma programação boba né, mas a partir do momento que eu programei essa tecla que eu apertar agora, ele vai fazer os três comandos, como eu também podia fazer assim não, eu vou fazer de novo, um 7, nessa tecla, e vou falar assim, dois toquinhos para direito, um para baixo, um para trás e esse putain, aí eu programei, e ele faz até um tempo pessoal que você aperta, ó, agora eu vou apertar a tecla, opa, eu não terminei de personar, ele ainda tá programando, ó, expliquei, eu não finalizo, mas vou começar de novo, ó, vou fazer uma programação diferente, eu vou apertar aqui, e vai começar a reconhecer essa tecla aqui agora, aí eu vou pôr aqui, ó, pra frente, pra frente, pra baixo, pra trás, pra cima, e esse aqui, eu vou programar, pronto, vamos ver se ele vai fazer agora, é, não funcionou não, tô apanhando aqui, pessoal da programação, mas bem, a ideia é essa, pessoal, você programa, tecla, escolhe o botão, aí ele fica lá indicando, tá gravando, aí você poderia fazer os comandos, e programa, aí agora fez, ó, aqui, ó, nessa tecla aqui, ó, eu programei, vou voltar pra trás aqui, eu programei, tipo, dois toquinhos pra frente, três toquinhos, e um chute e um soco, um chute e um soco, tá vendo? Então ele vai fazer, toda vez que eu fizer isso, ele vai fazer aquela sequência, é isso aí, pessoal, a ideia é essa, isso é o controle programado, beleza? Um abraço, até mais. Tchau, tchau, tchau.